O novo presídio feminino de Tubarão tinha prazo para começar a funcionar este mês, mas a obra segue paralisada. Para a abertura do prédio é preciso ter a capacitação de agentes penitenciários. Ação invibializada por conta da pandemia do novo coronavírus, que cancelou as aulas desde março. Agora, a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina anunciou nesta quarta-feira a retomada das atividades do curso de formação profissional dos agentes. A expectativa é que o retorno das aulas ocorra no mês de julho. Dos 980 aprovados no concurso público do ano passado, 600 devem preencher as vagas para o setor penitenciário no Estado. A duração do curso é de três meses. Mesmo assim, não existe um prazo para quando a obra do presídio feminino será inaugurada. A estrutura terá 224 vagas e, com o funcionamento, o atual prédio do presídio feminino será desativado. A construção da nova sede fica próxima ao presídio regional masculino.